TV Digitalks, estamos aqui no VTX Day, hoje eu estou falando com o Edizio Neto, tudo bem Edizio? Tudo ótimo. Então tá bom. O Edizio, ele é da Zero. A Zero é uma nova plataforma que está chegando no mercado, que vai estar trabalhando muito com a parte de bitcoins. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho esse processo pra gente, como que está se dando essa nomenclatura dentro do e-commerce, dentro dessas novas jornadas aí, de como forma de pagamento. Então, a gente costuma falar que a gente está navegando num oceano azul no Brasil, porque não existia isso aqui ainda, então é muito novo. No exterior é bastante comum, várias empresas no mundo, como Uber, Amazon, Microsoft, e elas aceitam moeda digital, bitcoin, como forma de pagamento, mas porque existem empresas no meio que fazem essa conversão pra moeda local, deixando ali o estabelecimento confortável de que não vai sofrer uma oscilação do bitcoin, ele congela a taxa e paga pra você na moeda local. E no Brasil a gente está começando agora, é um desafio, mas acredito que assim como empresas dos Estados Unidos e no exterior já aceitam, aqui a gente está totalmente apto a aceitar também, é uma comunidade muito grande que já tem bitcoins e outras criptomoedas, e a gente quer dar esse uso um pouco pras pessoas poderem pagar e sentir de fato essa moeda sendo libertada do celular e não ficar ali esperando só a cotação subir ou cair. Só numa transação ali online das coisas, né? A gente conhece muito o bitcoin como isso, altas e baixas, compra e venda, só isso, mas não, na verdade ela é uma moeda mesmo de fato pra ser usada no dia a dia. Perfeito. Trazendo isso pra realidade, como vocês estão convertendo isso? Qual é o processo? Qual é a solução que vocês estão trazendo pro mercado? Bacana. Hoje o cliente tem três opções, quem tem um estabelecimento ele pode receber ou numa maquininha POS nossa exclusiva, onde em três segundos a operação é confirmada, já sai um comprovante do pagamento ou no seu e-commerce também, nós acabamos de integrar a tecnologia na Vitex então qualquer cliente Vitex hoje já pode aceitar o bitcoin como método de pagamento, é super fácil, super simples pra ele vai entrar reais, é muito tranquilo e também tem uma opção de qualquer celular ou computador, a gente coloca lá nossa tecnologia e ele passa a ser quase uma maquininha conversora de bitcoin então a gente está querendo focar, lógico, em e-commerce, que é onde está o nosso maior público digital mas já tem mais de 200 estabelecimentos no Brasil, físicos, restaurantes, hotéis que já estão testando esse nosso modelo e aceitando Bacana, muito bom Nesse processo de transações, a gente sabe que uma negociação em bitcoins ela leva um tempo ali até que ela seja finalizada e você comentou comigo que esse processo dentro da forma de pagamento pra vocês vocês tiveram que fazer aí algumas estratégias, né? Você pode explicar um pouquinho desse processo? É, então, o bitcoin no auge dele foi em 2017 muitas empresas ou algumas empresas no Brasil se aproveitaram da comunidade que estava sempre entusiasmada com ela e falaram assim Ah, eu aceito o bitcoin e viraram o que a gente chama de crypto friendly mas na verdade eles tinham uma dor que é assim eu recebo bitcoin, às vezes demora um bom tempo pra confirmar esse pagamento e existia no exterior empresas que tinham algoritmos que confirmavam essa transação antes mesmo da blockchain, que é o sistema do bitcoin e a gente conseguiu desenvolver um algoritmo muito parecido com esses que tem no exterior é um algoritmo próprio que em 3 segundos, antes mesmo do sistema bitcoin, vamos chamar assim, confirmar o pagamento a gente confirma e aí dá essa possibilidade de fato ser uma moeda de pagamento mesmo e aí congela esse valor e ele vai pagar exatamente Isso, ele automaticamente congela a cotação, converte e paga em reais para o estabelecimento Bacana, e aí devem perguntar bastante para vocês mas o valor do bitcoin é um valor extremamente gigante, né? Está bem alto, como que vocês conseguem fracionar tudo isso? Então, muita gente confunde e pergunta assim Ah, nunca vou ter dinheiro para comprar um bitcoin que custa 35 mil reais, por exemplo Mas não, o bitcoin é fracionado, qualquer valor você pode comprar 50 reais, 10 reais, 5 reais, não importa Então você vai ter frações de bitcoins que tem o mesmo uso normal Então você vai pagar um cafezinho lá que deu 5 reais Não tem problema, vai ser debitado 0,00, algumas casas decimais aí de bitcoin Entendi Dentro desse contexto ainda, a gente pode, a gente considera, por exemplo Eu fiz uma compra, paguei em bitcoin E depois, eu não gostei do produto, eu quero devolver esse produto Vocês vão me devolver os bitcoins? É uma excelente pergunta essa, porque assim Ele tira o risco de chargeback do estabelecimento Para o cliente, de fato, existe a opção ainda de falar assim Ah, não gostei, eu não gostei desse produto, quero meu dinheiro de volta Mas aquele bitcoin que foi, ele não tem volta Diferente do cartão de crédito, que você pode contestar uma compra E a operadora pode cancelar aquela operação Mas lógico que na política que a gente tem com os estabelecimentos Todo cliente, ele por direito do consumidor Ele tem direito de questionar uma operação A gente não devolve em bitcoin, mas devolve o equivalente em reais Caso aquele chargeback seja confirmado Que houve algum tipo de fraude na operação dele Ou que não gostou do produto, por exemplo Entendi A gente pode olhar que, querendo ou não, a regulamentação Isso junto ao Banco Central de Bitcoin ainda Ela vem passando por algumas transações Transições, ela vem trabalhando muito Ela está permitida, mas ao mesmo tempo tem algumas outras regras Que estão sendo implantadas ainda Como que entra esse processo dentro dessas negociações? Então, o bitcoin, lógico, acho que toda inovação Vem antes da regulamentação As pessoas pensam e inovam muito na frente E lógico que é difícil para uma instituição como o Banco Central O CVM, regulamentar imediatamente tudo o que as pessoas estão querendo fazer Mas o bitcoin, de forma alguma, é ilegal no Brasil Não é, ele é legal As empresas que operam com criptomoedas hoje Inclusive receberam agora um comunicado da Receita Federal Onde a partir de agosto vão precisar repassar Todas as operações que estão sendo feitas com criptomoedas Então acredito que o caminho que está sendo seguido é muito positivo Para de fato, lógico, a gente não pode deixar nenhuma brecha Para que pessoas se aproveitem da tecnologia Para fazer lavagem de dinheiro Ou outras coisas como isso Mas, aos poucos, a gente vai recebendo notícias de regulamentações E vamos cumprindo uma a uma Bacana, muito bom Edizio, muito obrigada pelas suas informações Eu que agradeço Só para finalizar, isso já está sendo Já está em comercialização Se eu quiser fazer uma compra hoje Já nas plataformas de quem já aderiu como cliente VTX Eu já posso utilizar os meus bitcoins Já, com certeza Já temos 200 estabelecimentos Já temos alguns e-commerce E acredito que até o final do ano Você vai poder comprar passagem Andar de táxi Pagar muita coisa com bitcoin Então vai ser muito legal É um passo a passo Mas que a gente vai chegar lá Até o final do ano a gente espera Muito bem Muito obrigada Edizio Obrigado você Espero que o evento tenha sido um sucesso para vocês Muito obrigado